Boa noite a todos. Me chamo Denise. Eu não sou muito boa para falar, mas eu acho que a ocasião faz com que a gente perca vergonha e consiga falar alguma coisa. Eu tô muito feliz e muito contente porque eu consegui fazer minha primeira geleia. Eu fiz a primeira, a segunda e a terceira. Você vê a cada etapa da geleia que você tá fazendo, a modificação da geleia, a modificação da fruta, o processo todo se concretizando, dá uma alegria, uma emoção muito grande. É muito bom você saber que você pode e consegue fazer alguma coisa que vá modificar a sua vida. É muito bom você saber que com a geleia que você está fazendo, tá trazendo benefícios pra você, pra sua saúde e pro seu futuro. Com a fabricação da geleia, com a primeira geleia que eu fiz, foi uma emoção muito grande. É um mix de emoções que não dá pra definir em palavras. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que a Cris nos dá em dividir o seu conhecimento e tornar nós, né, pessoas melhores, mais alegres e mais felizes. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí